No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí parte da construção do curral. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Se você gostar, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E desde já eu agradeço. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto